Chiquinho CDs Agora se lascou Eu sou doce, bem mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundão me espera Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundão me espera Você que me dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma sofisticada Dizia ser durona, mas já desmoronou Aceita que dói menos, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, bem mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, bem mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundão me espera Você que me dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma sofisticada Dizia ser durona, mas já desmoronou Aceita que dói menos, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, bem mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, bem mel e você já viciou Tá sofrendo de amor O rivolício desgramado, hein? Eu te falei, hein? O pai aqui é top Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barranha começou Gravão pesado Os paredão batendo a novinha Eita que swing bom Que estilo top Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a barranha começou Gravão Eita que a barranha começou